Olá! 926970138.drpladulfo.pt Vou dar uma voltinha aqui, tem mais um bocado aqui de isolamento. Já vou fazer a pintura do teto agora, de grande parte, né? Não sei se vai dar pra fazer tudo, mas pronto. Tudo protegido, pra não cair poeira, né? De tinta. Evitar um desgaste, né? Todo mundo acha que pronto, não só a pintura com várias áreas, né? Ah, é tudo muito fácil, tudo muito simples, é só fazer. O difícil é o fazer, né? Principalmente o fazer bem feito. Então é isso aí, pinturas, remodelação em geral. Nós somos especialistas no pladu, mas fazemos o resto todo muito bem. Essa parede aqui é da sala. Nunca levamos tanta taca de um papel de parede, né? Vamos falar dessa forma. Papel de parede, por acaso, né? Muito bonito, de qualidade muito boa, né? Um papel bom, impermeável. E muito difícil de arrancar. Aqui foi muito tempo. Nessa parede na sala foi assim, algo extraordinário, né? Extrapolou todo e qualquer pensamento de... Não, ele vai conseguir com um dia, né? Foi dois. Mas pronto. É assim mesmo, né? Acontece. Aqui é a parede da sala. Também. O problema é que o papel saía... Pequenos bocadinhos, né? Ele não saía as faixas ou nada disso, né? E pra esse tipo de papel não tem técnica nenhuma que você pode utilizar. É realmente coragem e vamos embora, né? Então, é uma pena. Pra nós, né? Claro. Mas vai dar certo sim. Já tá dando. E vamos lá. Vamos começar a pintar o teto aqui. Falta a sala ainda. Então, vou começar dos quartos pra cá. Mas é isso aí. Precisando de alguma coisa? 926-970-138 Vamos fazer uma pintura muito bacana nessa parede aqui. A gente ainda tá pensando na forma aí que a gente vai utilizar. Mas vai ficar muito lindo. Tetinho todo branquinho. As paredes vão ser cinza inverno. Dá sim. A cor dá sim, né? Cinza inverno. Com cinza clarinho. Muito lindo. E vai ficar muito bacana. Somos, novamente, né? Especialistas em Pladu. Fazemos prateleiras, móveis. Teto fósil decorativo. E o convencional também, né? Canalização elétrica. Pintura. E muito mais. drpladu.pt Doutor Pladu, né? Um abraço. Teto fósil. Teto fósil. Teto fósil. Teto fósil. Obrigado.